Oi pessoal, esse quadro aí a gente tá montando ele novamente né, vou tirar daqui e vou pôr para esse lado aqui né, aí vocês verem e normalmente a gente tira, vai quebrar essa parede desse lado aqui né, onde esse é a mangueira, vai mudar toda a tubulação para esse lado, quadro eu vou mudar de lugar, entendeu? Outro, estamos mudando esse quadro, pular de cá, meu trabalho não é tão fácil não, muito intrigoso, é claro, desliguei né, tem que tentar desligado porque é um barramento, mas aí, o que vocês acharam? É fácil ou é difícil? Então deixa seu joinha aí, seu like, se inscreva no canal, para a gente tá podendo fazer mais conteúdo como esse, tá bom? Obrigado.